Enquanto os muitos tá parado aí por causa do coronavírus aí no Brasil aí ó, beleza? Os caminhoneiros estão aqui ó, os caminhoneiros estão aqui dia e noite, dia e noite aí Pra levar até sua casa aí, pra levar até sua casa aí seu alimento aí positivo É isso aí, enquanto muitos bundão aí tá dentro de casa aí ó, o caminhoneiro tá aqui ó Dia e noite, noite e dia, 24 horas por dia, positivo? Pra levar pra sua casa o alimento de cada dia, é isso aí Tamo aqui saindo da capital da fumaça aqui, positivo? Ó, o Triângulo Mineiro lá, Uberlândia Tchau Tchau